Olá pessoal do YouTube, Luiz Akinara trazendo pra vocês, hoje é mais um vídeo de react aqui pro canal e rapaziada, hoje trazendo pra vocês mais um 2 em 1 do que? Exatamente, GraftFalls. Meu, digita aí, na moral, digita aí um aleluia, porque só por Deus, eu demorei tanto pra trazer isso aqui, foram tantos pedidos, tantos dias, enfrentando comentários, me cobrando por esse react. Não só desse aqui, o do Bill Cypher também, que a gente vai reagir hoje, foram muitos pedidos, muitos comentários, muitas batalhas, porque o tanto de gente que eu já respondi falando que ia trazer o react, e mesmo assim o infeliz ia lá e cobrava. Meu Deus do céu, só vamos aqui, já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, a gente tá com uma meta de bater 20k de inscritos até o fim do ano. Lembrando que esse rap vai estar na descrição, junto com o canal do Iron, e, vamos lá, rap do Dipper e Mabel, Gravity Falls, bem-vindo a Gravity Falls. E, vamos nessa, play. Edição do Zenon, Beat Mix e Master, Iron Master, letra e voz do Stan, tá, Dipper e Mabel, é, fazia sentido o Dipper ser o Dipper, né? Bora. Caraca. Gente, eu não manjo nada disso, tá? Só pra deixar claro. Gravity Falls. Nossa, a edição, sempre sensacional, né? Mano, olha a voz do Harry Falle, véi. Foda, olha isso. Esse tal lugar, talvez mistérios são pescadinhos. Mano! Vai, o Harry Falle fazendo um baio de criança, mano. É sensacional. Isso é louco. Tem que ter um treinamento do carai. Não nos assustar. Vai ter muita condição. Caraca, olha isso, mano, a edição, véi. Que da hora, mano. Bem-vindo a Gravity Falls. O Gideão chamou uma aberração. Eita, viu o Cypher aí? Bom que o Jabão é entendendo. Vixe, já vai morrer já, quer ver? Eita, caralho. Crianças, nós precisamos conversar. A voz do Thomas. Tá louco, véi. Ela morreu, a mina? Ah, Mabel. Ou não? Nossa, ficou muito forte esse rap, hein, véi. Caraca, gostei demais, mano. Ah, não, acho que ela não morreu, não. Eita, porra. Mano, isso é um filme ou é uma seriezinha? Não manjo nada de Gravity Falls, né? E estaremos juntos. Nós enganamos o Bill, prendendo ele na mente do tio Voiceteio. Apagam das memórias, levando a vitória. Mas ele não lembra de ninguém. Mas as memórias recuperadas. Parece que o verão chegou no final. Se um dia passar numa cidade que está fora do mapa. Bem-vindo a Gravity Falls. Que foda, mano. Caralho. Ô, na moral. Ficou muito da hora o Deeper Hour Falling. Achei muito da hora, véi. Caraca, mano. Maneiro demais. Mano, vamos começar aqui então falando pelo desenho em si. Cara, eu achei ele bem interessante. Só que eu fiquei em dúvida. Eu peço que vocês respondam aí nos comentários. Ele é tipo um filme? Ou ele é uma seriezinha? Com episódios e tudo mais? Me digam aí. Porque se for um filme, eu acho que é até interessante a gente assistir na Twitch. Porque, cara, eu fiquei interessado, mano. E, mano, eu achei bem maneiro, velho. Agora eu tô curioso pra ver o rap do Bill Cypher. Eu quero saber mais sobre ele e tal. E, nossa, mano. Caraca, eu tenho certeza, mano. Vai ser tipo o rap do Steven Universe. Aqui foi uma pegada mais tranquilazinha, tá ligado? E aí vai chegar na hora do... Que nem quando foi no Steven Universe do futuro. Vai ser uma pegada mais agressiva. Eu chuto que seja assim a parte do Bill Cypher, né? O rap do Bill Cypher. Que a gente vai reagir já, já. Cara, mas eu curti, mano. Eu curti. Esse Gravity Falls parece ser maneiro, velho. E as vozes, mano. O Dipper como... Dipper, obviamente. E a Mabel como Orphal. E, cara, a Orphal, mano. Eu fico de cara como ela consegue fazer voz de criança. Tipo, ficou realmente sensacional. E passou muito uma vibe de criança mesmo, né, mano? Se entendendo. Eu achei muito da hora isso, cara. Eu curti demais. O Beat ficou muito maneiro também. Eu acredito que o Beat, talvez, seja alguma coisa relacionada ao próprio universo. O universo de Gravity Falls. É que como eu não assisti, não tem como eu saber. Mas a edição, cara. Sobre a edição, falando agora. Na verdade, não tem muito o que eu falar. Porque eu elogiei, basicamente, o react inteiro. Então, Snow tá de parabéns mais uma vez. Que trabalho fenomenal. Moleque. Olha aí, ó. Essa parte, mano. Que vai passando as fotinhas junto com a letra embaixo. Cara, eu achei que ficou incrível. E ali embaixo, né. Falando Gravity Falls por Iron Master. Eu curti demais, né. Ficou incrível, mano. O Snowzinho sempre mandando demais aí. Que trabalho foda, mano. Que trabalho foda. Beleza, rapaziada. Vamos reagir agora, então, ao rap do Bill Cypher. Do Papaios da Batata, beleza. A gente vai conhecer aí o outro lado da moeda. A gente viu aí como é que é a história na visão do Dipper e Mabel. E a gente vai ver agora, né. A parte do Bill Cypher. Que, pelo que deu a entender, ele é um vilão. Nossa, mano. Eu tô muito confuso. Eu preciso ver logo esse rap pra entender. Então, vamos lá. Bem-vindo ao Estranha Gedom. Ou Estranha Gedom. Não sei como vocês falam. Às vezes eu falo os dois, né. Mas, vamos lá, então. E play. E lá vai. Que isso? Eita porra. Mano, o Bill Cypher, ele me lembra o... O robôzinho lá do Undertale, mano. Não sei se o nome é agora. Você vai invadir a cabeça do item de leão. Me diga por que você é tão inseguro. Eu sou o triângulo que sabe tudo sobre você. E sabe? Eu sinto tudo. Nossa, velho. Eita, caralho. Olha que foda, mano. Eita, caralho. Eita, porra. Deve ser referência. Igual a música que ele canta, mano. Created by Bill Cypher. Mas não se importa com você. Só ainda não consegue eu perceber. Me dê um dos seus fantoches e eu vou te ajudar. Tudo bem. Qual vai escolher o meu fantoche? É você. O que é isso? Eita, porra. É, minha pergunta se ele era um vilão foi respondida claramente agora. Nossa, mano. A edição tá muito foda, cara. Cara, eu gostei muito do bagulho girando e a letra mudando. A edição tá muito do bagulho girando e a letra mudando e a letra mudando e a letra mudando. Nossa, tome na boca, mano. Caralho, que bagulho foda, véi. Já gostei do rap que falou do dinheiro ali, mano. Só pra rir. Da hora, mano, que nos dois raps, né, do Iron e do Papyrs, teve essa de Gravity Falls, criado por aí a nota pessoa, tá ligado? Nesse caso, o nome do triângulo aí. E o Cypher. Nossa, é muito massa, véi. Caralho. Created by Bill Cypher, gostei, mano. Eu achei que ia ser, tipo, eu achei que ia ser Created by Papyrs da Batata. Porra, foi essa no final, meu, não, até voltar aqui que eu não entendi nada. Mensagem subliminar, mandem pro E-Nerd resolver, hein. Certeza, não foi apenas uma finalização de beat. Gente, esse final aqui teve um... Uma bomba aí que vai mudar todo o UCM. Manda aí pro E-Nerd aí, na moral. Cara, eu curti demais, véi. O Bill Cypher parece ser, tipo, aqueles... Mano, ele me lembrou, ao mesmo tempo que ele me lembrou, aquele robozinho lá. O Megaton? Sei lá, esqueci o nome da porra do Undertale. Ele me lembrou também aquela moedinha lá do... Da AVT, do Loki, tá ligado? Nossa, bem filha da puta mesmo, né, mano? Caralho. Ô, na moral, eu gostei muito desse personagem, achei ele muito foda. E ele é muito, tipo, controlador, né, mano? Mexendo ali com o Dipper e tal. Nossa senhora, que pilantra, mano. Não, a voz do Tomzinho, eu achei que encaixou demais, velho. Com o tio, né? O tio do Dipper e Maver, aquele carinha lá, né? Acho que era o tio deles. E o... Ele, como Bill Cypher, ficou muito bom, velho. Na moral, o Tom, ele também manja pra caralho de dublagem. O cara... Nossa senhora, velho. Mano, incrível, incrível, velho. E o beat, eu achei esse beat muito foda. Principalmente na parte do tcha-tcha-tcha-tcha lá. Muito, muito pica, mano. Muito pica. E a edição? Mano, o que que editou, velho? Eu não presto atenção, mano. Eu mostro aqui no começo? Eu não vi quem que editou, eu não presto atenção. Eu nem vi se mostrou no final também, né? Não, não mostrou. Qual é, mano? Não mostrou ninguém, não? Bom, caso... Deixa eu ver aqui na... Ué? Alô, Papyrus? Cadê a descrição, meu nobre? Gente... É que... É que aí não tem descrição, né? Não sei. Eu não prestei atenção, meu nobre. Seja lá quem tem editado... Pode ter sido... Pode ter sido que tenha... Pode ser que seja o Snow que tenha editado também, né? Tem esse ponto. Pode ser que tenha sido o Snow que editou. Mas eu não sei por que que não tá aparecendo aqui. Sei lá, se bugou. Enfim... Meta agora é descobrir quem que editou. Quem... Ó, o Beat, Mix e Master. Certeza que foi o Iron. E... É. É isso. A edição a gente nunca vai saber. Porque... Ou vai, né? Só eu não presto atenção mesmo. Agora eu tô numa missão aqui pra descobrir quem que editou essa porra. Mas eu acredito ter sido o Snow também, né? Pode ser que ele tenha editado... Então, pode ser que tenha sido o Snow. Porque ela tá muito igual, mano. Tá muito igual essa parte aqui... É... Com outro rap. Então... Eu acredito que o Snow tenha editado esse aqui também. Mas é isso. Ah... Espero muito que vocês tenham gostado do react, rapaziada. Quem puder deixar seu like. Se inscreve aí no canal, por favor. Pelo amor de Deus. Deus is Christ aqui, man. 20k de inscritos é a meta que a gente tá até o final do ano. Me dá aquela força, cara. Se inscreve aí. Não custa nada. Lembrando que o link do rap original, o canal do Papaios, vai estar na descrição também. Dá uma força, porque os caras mandam demais. É um trabalho muito foda. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu. E eu fui.